Fala galerinha do YouTube, espero que esteja 100% aí com vocês, vamos para um RG de duas lendas, duas lendas, nosso amigo Jomar, obrigado Jomar que me mandou RG da forma paga, ajuda pra caramba aí, tá fácil comprar o RG pro canal, mas ele fez da forma paga, tá bom? Então como eu sempre falo pra vocês, e até dois dias úteis eu estou retornando com o RG pra ele e vou postar no canal. E nosso amigo Jomar, nosso amigo Malenda aqui, dizem que são duas lendas do Age, deixa eu até botar o Capture Age aqui, porque tem que ver o Capture Age aqui, porque duas lendas a gente assiste no Capture Age aqui, esse programinha que é maravilhoso, tá? Se você tem vontade de mandar o RG, tanto da forma paga como da forma aqui pro YouTube, tem um e-mail aí embaixo, paganinerg.com, tá? Forma paga e até dois dias úteis eu te retorno e deixo até você pedir, pra além de eu retornar, né? Mandar pra você postar no YouTube, e a forma que sou do YouTube, ele entra numa fila, não é pago, mas entra numa fila, às vezes sai três semanas, um mês depois, tá bom? Se você estiver sem condição aí, também faço postando no YouTube. Já vou deixando minha explicação aqui, o Jomar é uma figura, gente boa demais, mas ele me falou que eu posso zoar, falou, paganinerg, pode rir, porque no geral, gente, eu não sei como é que é a reação da pessoa, e eu sempre brinco, tá? Todo mundo já foi ruim, todo mundo já passou pelo nível da ruindade, alguns ainda estão ali iniciando, ainda estão nesse nível, outros estão subindo, mas todo mundo é ruim, se eu jogar aqui contra o Ero, ela vai falar, pô, paganinerg, você é muito ruim, entende? Então todo mundo é ruim pra mim, tá? Mas o Jomar falou que eu posso já, posso chamar de ruim, ele falou que são duas lendas do Age, ele falou que são duas lendas, e ele fez uma forma paga aqui comigo bem legal, são três RGs, eu devo postar um de cada vez, vou fazer os três aqui seguindo, mas devo postar um de cada vez, esse aqui vai ser o primeiro dos três, tá bom? E ele fez uma forma paga, como se fosse, eu fiz o valor ali legal pra ele, eu cobro 25 reais pra fazer um RG, só que eu fiz o valor legalzinho pra ele, que eu vou fazer na visão dele primeiro e depois na visão do James, tá bom? Comentando o que ele podia fazer pra jogar melhor, depois eu vou fazer na visão do James, falando o que o James poderia fazer pra jogar melhor, e no final eu vou dar a conclusão de cara, ó, porque que o ponto que eu acho que cada um ali vacilou, que fez não ter volta no jogo, tá bom? Então como a gente tá aqui com o Capture Age, vamos pra votação aí, hein? Vou botar aqui, eu não sei quem ganhou, ele não me falou quem ganhou, e eu vou botar aqui, ó, time Jomar, BO3, tá? Melhor de três, time Jomar contra time James, vamos ver aqui, melhor de três. Ali tava mega aleatório, tá? Esse aqui é um nômade, tá? Total nômade aqui, porém, quando eu fui gerar o mapa, tava mega aleatório, mega aleatório, ele escolhe uma sequência de mapa e joga, então você, quando começar, vamos começar aqui na visão do Jomar, né? Nenhum dos dois sabe que tipo de mapa é, sabe que é um nômade, mas é um nômade bem parecido com aquele nômade tradicional, tá? É um pouquinho, a terra talvez um pouco maior, né? São duas ilhas, mas assim, bem parecido, mas o cara que tá jogando aqui, nosso amigo Jomar, ele não sabe. Ele tá com uma civil muito boa, que é turcos, tá? Tanto turcos quanto a camépa, esse estilo de mapa é bem legal, são duas civil boas, mas vamos ver como ele vai reagir, a gente já viu um mapa aqui e ele não, né? Então assim, vamos devagar com as críticas aí, ele falou que pode criticar, mas vamos devagar. Primeiro ponto de um mapa como nômade é fazer o que o Jomar fez aqui, tá? Meteu o TC instantâneo, agora Jomar, tem que ser na madeira. Eu imagino que você não saiba a B.O. de nômade, porém, esse TC tem que ser na madeira, e um outro view que estiver mais longe, ele já faz uma doca. Como você não sabe que tem o mar maravilhoso aqui pra fora, por exemplo, aqui eu já vi um peixão aqui, eu faria a doca logo aqui. E aí já faria a doca aqui, só que esse TC tinha que ter saído aqui, ó, grudadinho na madeira. Por quê, Paganini? Porque você vai fazer uma B.O. de nômade, que é coletando um pouco de food, mas coletando uma quantidade legal de madeira pra manter uma boa produção de marquinhos. Então a doquinha já seria aqui, beleza? Não vamos ver o que o Jomar está fazendo por enquanto, não. Por enquanto, só o Jomar, tá vendo? Ele teve que fazer o TC e fazer o Lumber Camp. Isso foi bem ruim. É bom fazer o TC rápido, mas que seja na madeira, tá bom? Tudo bem que assim, ele não sabia tão claro que tinha mar também, né? Ele não sabia tão claro que tinha mar. Quando não tem mar, você tem a possibilidade de fazer no ouro, tá bom? Mas dê sempre preferência pra madeira, tá bom? Preferência pra madeira. O viewzinho da doca já faz uma casinha pra você não passar esse perrengue aqui, né? Por exemplo, ele fez a casinha aqui, né? Ficou o house de primeiro e depois fez a casinha. Belezinha. Tá jogando aqui. Desculpa. Tá jogando aqui como se não tivesse mar. Isso aí já é um erro gravíssimo, tá? Já se torna um erro gravíssimo. Porque se você tá vendo que tem peixão, meu amigo, se tem só peixinho, já vai te dar aquela tentação de tem que ir pro mar. Se tem peixão, é obrigado. Entende? Porque o peixão, ele cata muito mais rápido do que o peixinho, tá bom? Outro desafio que eu vou fazer aí pra vocês. Não tem o nível do Jomar e nem o nível do James. Eu também não sei. Ele só me falou umas coisas bem engraçadas, mas eu não sei que nível são eles. Então vamos tentar adivinhar aí. Chute aí nos comentários o nível do Jomar e o nível do James. No final do último vídeo, eu tento pesquisar aqui pra tentar achar o nível deles. Eu não vou olhar também e vou chutar também no final dos vídeos aqui o que que eu acho de nível dos dois, tá bom? Então eu vou chutar de verdade, não sei o nível, tá bom? Aqui o Jomar tá cometendo um erro grave, cara. Um erro grave. Essa B.O. dele, com 6 aqui na madeira. Isso aí, agora acertou bonito o Jomar. Essa B.O. seria boa tendo o porto. Entende? Mas assim, show de bola. Show de bola. Ele fez o porto porque a minha ideia aqui, a minha ideia, é que ele não fosse fazer o porto. Então o erro seria grave porque, cara, o cara tá jogando gente na madeira e não tá fazendo o porto. Como ele fez o porto, o erro que era grave se tornou maravilhoso. Tá certíssimo, Jomar. Tá certíssimo, o T.C. Aido aqui começa a aumentar, né? Começa, começa a subir, é perigoso. E o peixão, com certeza o Jomar não sabe daquela parte que eu falei sobre o peixão. O barquinho aqui, ele trabalha muito mais rápido no peixão do que no peixinho. Eu não sei dizer exato, cara, qual é a distância pra você poder dar preferência no peixinho. Mas vamos dizer que você quisesse o porto aqui. Você pegar esse peixe, esse peixe e esse peixe aqui. Esses três, entende? Nesse aqui, eu já não consigo dizer exatamente... Deixa eu dar pausa até aqui. Eu não posso dizer exatamente pra vocês se é melhor catar esse peixe aqui ou esse aqui. Eu acho que é melhor o peixinho, tá? Mas esses três aqui, eu consigo dar certeza pra vocês. Bota no peixão. Até a gente não consigo dar certeza pro Jomar que era melhor eu catar o peixão. Tanto fazer um porto aqui também. Um porto aqui e não aqui na baiazinha. Que era bem melhor fazer aqui, que estaria perto do peixão. Tá bom? Mas, cara, tô gostando da biocinha do Jomar, hein? Por enquanto, não tem crítica não, hein? Tem crítica não, o homem botou o vinho na madeira. Tá catando o peixinho. Tá desenvolvendo bem. Tá bom? Tá fazendo casinha aqui, cara. Tô gostando da biocinha do Jomar. Tô gostando. Tem um ponto aqui. Ele foca nos peixinhos, né? Foca no peixinho. Vamos focar no peixão, Jomar. Tem um ponto aqui, Jomar, que tá dando um erro aqui no teu jogo, tá? Por que que faltou food aqui pra você? Porque você não tá explorando. Apesar de ter três viadinhas aqui embaixo do terceiro, você pegou o bó, acabou o bó, você tacou todo mundo na madeira. Isso é o que tem três viadinhas aqui pedindo pra ser morto. Pedindo pra ser morto, só que você não quer caçar aqui os viadinhas. Isso é um erro, tá? Olha só que interessante. Você fez moinho e tá vindo pra fazenda sem matar o viadinho aqui. Você não quer pegar os viadinhos. Entende? Então, cara, isso é um erro grave, porque é uma fonte de food maravilhosa. Cada viadinha aqui, ó, vou clicar aqui pra você, ó, tá ruim de clicar, ele tem 140 de comida. Juntando os três viados que tem aqui embaixo do terceiro, é mais comida do que o porco que você catou. O que você poderia fazer de melhor, mesmo tendo esses viados? Cara, quando você não tiver ovelha, pega um view e dá uma explorada pra você começar a achar essas coisas aqui, ó. Esse porco aqui, essa ovelha aqui, esse porco aqui, sempre nômade. Vamos botar sempre, não gosto de dizer sempre, tá? Na maioria dos nômade, você vai ter recurso natural espalhado, entende? Porco, veado, ovelha, na maioria. Então, se eu não achei ovelha, eu pego um view e vou explorar. Pego um view e vou explorar. Bom? Então, tua biose aqui tem os pontos positivos, que é fazer os barquinhos, mas tem os pontos super negativos, que você tá focando demais em fazenda, sendo que o mapa é repleto aí, recheado de recurso natural. Eu imagino o susto que você tomou quando o gem chegou a feudal, hein? Eu imagino o susto. Você fala, caraca, que droga, o cara foi feudal, e eu nem cliquei ainda. E eu nem cliquei. Mas tá legal, tá com bastante barquinho. Outra coisa, a mesma exploração que eu falei da terra, agora começou a pegar viado, né? É a mesma exploração que eu falei da terra, serve pro mar, entende? Vamos ver se esse mar é só pequenininho aqui, manda um barquinho. Ou vamos ver se esse mar é enorme aqui, pro outro lado, entende? Não fica aqui engessado, num marzinho pequenininho. Agora complicou, não sei se você viu, mas o James tem um porto do teu lado, meu amigo, agora mesmo que você tinha que fazer um porto lá do outro lado, pra você poder boomar melhor. Tá bom? Clicou feudal sem um, é arriscado demais. O James resolveu fazer uma toa pra atacar o barquinho. Resolveu fazer uma toa aqui protegendo o porto. Ih, achou até o terceiro do James, hein? Achou o terceiro do James, vamos ver a reação do Jomar aí, hein? Cara, essa reação dos torres do James é muito precipitada, não precisa, não precisa. O James tá fazendo barquinho pra atacar o barquinho do Jomar. Jomar, tem que responder instantâneo com o barco de fogo. Tá, instantâneo, tá bom? Por fazenda, por por madeira, mas não tá fazendo o barco de fogo. Cara, eu ainda não vou chutar o nível de vocês, mas no nível baixo, gente, mil, eu não vou chutar, não tô chutando o nível de vocês, não acho que seja mil não, eu acho que até um pouquinho mais baixo, sendo sincero. Mas, cara, no nível mil, alguma coisa assim, você tem que fazer galé de fogo, tá? Claro, um porto grudado no outro sempre vai ser fire, tá bom? Então, sempre vai ser fire quando você tiver um porto grudado no outro, tá? Agora, se o nível for alto, se o nível for alto, quando esses portos começam a ficar distantes, tipo um ilha mesmo, o pessoal começa a jogar galé, migração, entende? Você vai ver muita galé, tá? Vai ver aqui algumas galé de fogo também, umas BO. Agora, aqui é sempre galé de fogo, e os dois estão certíssimos, tá bom? No nível baixo, porto perto, principalmente, sempre galé de fogo, tá? E aí, meu amigo, fazenda demais, muita gente na comida, tinha jogado todo mundo pra madeira, agora jogou um monte de gente pra comida, né? E aí, respondeu com uma torre também, cara, poderia ter feito essa torre mais pra frente, igual o nosso amigo James fez, né? Grudado aqui no porto, pra que, de fato, conseguisse proteger aqui o teu porto, tá? Conseguiu aqui, a torre agora vai fazer sentido, o Jamesão mandando fire, né? O Jomar tá fazendo barco de explodir, barco de demolição, parabéns por isso, mas a madeira aqui, tá deixando a desejar, tem que botar mais gente, ful na madeira, ful na madeira, porque tá deixando a desejar, o Jamesão, deu-lhe uma virada aqui no jogo, parabéns o James, por ter investido tão bem aqui no mar, e fez até o James, eu acho que dá uma virada aqui no jogo, hein? Porque se bobear, vai ganhar o mar, hein? O mar é sempre muito importante, gente, uma coisa bem legal, tá? Vocês falaram, o Jomar me mandou, brincou que eles são ruins, que não sei o que, cara, mas uma coisa, eu tenho que dar os parabéns pra vocês, vocês estão fulfocando aqui no mar, que é realmente importante demais, claro, um marzinho, se eu não tenho ideia, que o mar é grande, nem de que o mar é tão bom assim, deixa eu ver se o James tem essa noção, só pra eu falar de uma coisa geral, é, o James tem um pouco mais de noção, o tamanho do mar, tá? Se eu não tenho a noção, que o mar é tão grande, eu não vou brigar tanto pelo mar, mas se eu tenho um pouco de noção, que o mar tem muito peixão assim, aí a ful briga pro mar, tá bom? Eu indico também passar umas palizas aqui, entende? Passar umas palizas, sabe que o terceiro do James tá aqui, o James, eu acho que sabe que o Jomar tá aqui, cara, o James mura aqui, e o Jomar mura aqui, porque é difícil nesse nível, nível mais alto, você vai ver isso com muita clareza, o cara olhando o que o outro inimigo tá fazendo, nesse nível aqui é muito difícil, você tá ali focado, ful briga no mar, é difícil você ter a ideia do que o teu inimigo tá fazendo, pra não correr o risco do seu inimigo chegar aqui com um monte de arqueiro, alguma coisa, você vai lá e fecha aqui pro teu inimigo não passar, tá bom? Boa demais, o Jomar tá doido, o James tá dominando aqui de torre, boa, mercado e besta, clicou o castelo, cara, parabéns demais, Jomar, tem que focar no clique da castelo, e o Jomar acabou dominando o mar com torre, e o Jomar foi pra piqueiro, que não faz muito sentido, tá Jomar, você poderia aproveitar o que é bom da sua civ, por exemplo, você poderia, uai, brilhou hein, cara, você falou que você tem o nível baixo, mas tem umas coisas aqui que me surpreendem, você está acertando o Jomar, só tem, dá parabéns, cara, brigaram bem pelo mar, tem umas torres aqui meio doidas, mas brigaram bem pelo mar, mas cara, ir pra pedra aqui é parabéns demais, se você fizer o guerreiro turco lá, em Anissere, cara, tá bom demais a ideia, tá, os piques não fizeram muito sentido, ué, 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 acalma aí, aí eu faço o elogio, e você vai, acaba com o meu elogio, né, eu acabei de elogiar, o cara foi pra pedra, pra fazer o guerreiro turco, ele vai me taca dois estábulos, aí é economia em bola, tá, tem uma teoria no Age, a não ser que você tenha muito recurso, que é a teoria do, faz tudo, mas não faz nada, muito cuidado com isso, tá, se eu taquei pra pedra, o que que pelo menos, pra mim, aparenta que você está pensando, cara, vou chegar castelo, vou meter o castelo, e vou tirar o atirador, show de bola, a ideia é maravilhosa, mas quando você pega e faz dois estábulos, vou fazer, catapela, fazer castelo, estábulo, atirador, cavalo, é muito gasto, não dá pra fazer tudo, ah, não dá pra fazer tudo, então aqui você acertou pelo um lado, que parece que tá querendo tacar o castelo no cara, parece que é agressivo aqui, quer tacar o castelo no cara, e errou grave pelo outro, que é fazendo o estábulo, olha esses demo, olha esses demo, olha, cuidado, do Jomar, passou muito, meu amigo, se a demolição pega aqui, lascava com o Jomar, mas lascava, Jomar, tem um outro ponto aí, que eu tenho que te falar, bater sino, esse sino da morte não existe, não existe, esquece, tira a tecla dele, não bata sino, aprenda a usar aquela tecla de jogar os juízes, pra dentro do TC, bater sino é muito, muito ruim, muito ruim, cara, o Jomar tá bem aqui, o Jomar está bem, nossa, aí brilhou, cara, que castelo, pera, pera, o Jemda falou, pera, não faz isso não, não faz isso na cara não, caraca, esse castelo aqui do Jomar, bonito demais, tá, bonito demais, e aquilo que eu conversei lá antes, né, pra que os dois estábulos, pra que os dois estábulos, poderia até falar assim, pra ganhar, vou fazer um estábulo, pra quando chega castelo, dar um suporte ali, pra eu não sair fazendo castelo ou nada, mas, dois estábulos ali, não fez sentido, já que eu tô catando pera pra atacar o castelo, cara, isso poderia dar muito ruim, se o Jemda tivesse usado um pouco ali, combado a ideia que ele teve de fazer o demolixo, mas deixasse o demolixo patrulhando aqui na passagem, ia dar muito ruim, mas muito ruim, mas o demolixo dele, os três demolixos dele estouraram no porto, né, e aí o Jomar brilhou demais, aqui tá muito difícil a situação do Jemda, mas tá muito difícil, muito, olha o Jomar vai atacar outro, meu amigo, aí o Jomar brilhou demais, aí brilhou demais, aí o Jomar brilhou demais, brilhou demais, tá perdendo todos os, o guerreirinho aqui, né, mas aí brilhou, demais, 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 difícil demais a situação do Jemda, parabéns, cara, que agressividade, boa, tá, parabéns demais por essa agressividade, aqui eu não acho que o Jemda conseguiu voltar, são dois castelos turcos na cara do homem, né, na cara do homem, né, vai chegar a castela aqui o Jemda, mas cara, é muito dano, né, é muito dano, é muito dano, ele tá pegando pedra, acho que vai atacar mais um, hein, vai atacar mais um se bobear, hein, vai atacar mais um, produzindo vil, cara, parabéns demais, parabéns demais aqui, Jomar, só tem o, não tem nem crítica no jogo aqui, é só elogio, 28 vil pro Jemda, 42 para o Jomar, cara, 28 pro Jemda, 42 pro Jomar, aqui eu não vejo, volta, aqui eu não vejo, mais um TC, cara, parabéns aqui, mas decisões boas, tá, sendo bem sincero, mas decisões boas aqui, mais um TC, não para de fazer vil, os dois castelos foram muito bons, tá, o que que dá pra melhorar aqui, exato, aqui ó, Jomar parece que tá lendo meus pensamentos, bom demais, Jomar, bom demais, o que que dá pra melhorar, pega o guerreiro, o guerreiro turco, isso aqui, o Jemda, e vai procurar coisas do inimigo, entende, ainda mais que você tá botando uma boa pressão, vai catar coisas do inimigo, outra coisa que eu te indicaria muito, tá, Jomar, o mar, ele não ficou bem definido, vocês brigaram, brigaram, gala, e demos aqui, e o mar meio, que acabou, entende, faz uma parezinha, pra dar uma olhada, se o Jemda tem mais alguma coisa no mar, dá uma patrulhada lá no mar, e na terra, você vai fazendo o que você tá fazendo aqui, pega o guerreiro turco, vai um pouquinho pra frente, dá uma olhada, já achou um outro TC, aí já pode começar aquelas ideias maldosas, vou meter um outro castelo, aqui né, o homem é o homem dos castelos, né ó, é o homem dos castelos, vem mais hein, vem mais o homem agressivo hein, opa, não vem não, não vem não, não vem não, será que vem, será que não vem, será que vem, tá catando ouro, eu acho que vem, pelo que eu tô entendendo do Jomar, é um cara extremamente agressivo, parabéns por isso, já trocou, já trocou e vem, já trocou e vem, cara, tem duas workshop aqui, tá, aqui você tem que ter bastante cuidado, tá, porque se sair tipo, não tem problema não, mas se sair Mangonel aqui, pode impedir seu castelo, então muito cuidado aí, na hora de fazer um castelo, do lado de duas workshop, não tem muito problema, porque você, constrói o castelo rapidinho, moto junto pra bater na Han, tá tranquilo, ele não tem arma nenhum, mais um pouco de cautela, ao grudar o castelo, no workshop, tá, porque se sair uma Mangonel aqui, é pedrado nos views, tem outra coisa, que você tem que usar, tá, Jomar, tem outra coisa, que você tem que usar, que é o que eu chamo da sainha, é o manter a posição, você entregou um monte de janissário, para o TC, um monte, porque você não usa, a famosa sainha, tá bom, tem que usar, aqui você precisaria, de pelo menos, uns 3, 5 janissários, pra dar, assim, dar suporte a esse castelo, tá, fazer do jeito, que você tá fazendo aqui, cara, é, é muito arriscado, é muito arriscado, se esse cara tem Mangonel, é, guerreiro aqui, cara, ele impede seu castelo, entende, e aí mata essa pianka de vil, aqui, como o arme dele, é bem fraco, ele não tem nada, aí, meu amigo, o castelo, vai subir, tá, o James aqui, infelizmente, não tem arme praticamente nenhum, tá bem fraco, o castelo aqui, não tem como parar, e aí, meu amigo, se já tava bem o Jomar, né, se já tava bem, agora é mais um castelo, tacando-lhe pressão no James, matando tudo, cara, muito bem aí, pro Jomar, muito bem, muito agressivo, muito agressivo, precisa agora, focar em desenvolver um pouquinho o jogo, tá, Jomar, é, fazer um pouquinho mais de fazenda, catar um pouquinho mais de veado, tá, 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 mexendo bem aqui, 19 fazendas, cara, parabéns demais, a Han, lembra que eu falei que não adianta, tira os próprios village, bate na Han, os próprios village, sai aqui, e bate na Han, só tem que de fato, mandar o village bater na Han, não é possível, ah, tá, não é possível, você deixar quebrar o nosso castelo, que maravilhoso, tá, não é possível, porque deixar quebrar, deixa os dois, três vinhos aqui, batendo aqui na coisa, que eles mesmo vão bater na Han, lembra que eu falei do mar, aqui ó, você achou por sorte, tá vendo, você achou por sorte, mas lembra que eu falei do mar, dá uma patrulhadinha, dá uma olhada se o cara não tem nada no mar, bota uma fire para rodear, entende, porque ele não fez mais nada no mar, e aí você tem a chance, de achar coisas, como esses peixinhos aqui, tá bom, cara, mas uma pressão dessa, que o Jomar está botando no James, tá difícil demais, do James segurar, difícil demais, e quebra o barquinho, e mata, viu, e o James veio para um castelão aqui, não sei se o Jomar está vendo, não sei, o James vai levantar o castelo, vai levantar o castelo, eu acho que o Jomar não viu, acho que o Jomar não viu, agora viu, agora viu, veio com tudo, veio bater no castelo, veio com tudo, matou uma penca de view, vai, tá com um esses views aqui, tá com um, né, não, James, 40 minutos de jogo, James, como assim, eu vi os views tomando um monte de tiro aqui, morrendo em segundos, que eu não tinha visto antes, né, porque ele veio mais fazendo castelo, então, eu não tinha visto antes, James, 40 minutos de jogo, cadê o seu Lul, James, não pode, meu amigo, não pode, não pode, tem que ter o Lul, meu querido, senão o Viu morre em segundos, não o Viu morre em segundos, segundos, tá bom, pô, a velocidade do cavalo aqui, não sei muito para que, nem o cavalo está fazendo, continua entregando, todos os militares para a TC, o nosso amigo Jomar, eu acho que tem o maior erro, tá, Jomar, é entregar militar, cara, você bumba bem, fazenda está legal, você é agressivo, 33 fazendas, você é agressivo, seus castelos são agressivos, bem posicionados, está numa vantagem aqui, quase três vezes mais vil do que o nosso, quase três vezes foi exagero, mas muito mais vil do que o nosso amigo James, porém, você entrega todo o teu militar, entende, ao invés de você usar seu militar para rodear a base do cara, na sainha parada, você vai entregando, vai entregando, entrega para a torre, entrega para o TC, entrega para o castelo, isso aí pode ser um risco, tá, num jogo como esse, eu não acredito que vai ser um risco, mas num jogo normal aí, isso aqui é um risco, cara, pegando relíquia, Jomar, eu acho, a minha suposição aqui, né, a minha opinião, perdão, é que o nível do Jomar, por enquanto, que me aparenta aqui, é que o nível do Jomar é um pouco maior do que o do James, o Jomar tem muita fazenda, o Jomar é agressivo com o castelo, o Jomar está pegando relíquia, então me parece que o Jomar tem um nível um pouquinho maior do que o James, às vezes pode ser só de jogo, tá, gente, no jogo um cara vai bem, no outro o outro vai bem, cara, esse elefante é extremamente forte, extremamente forte, mas, eu não vejo mais solução aqui, para o James, tá, não vejo, pode fazer o elefante que é extremamente forte, daqui a pouco o Jomar vai estar na imp, tá, era até o que você poderia focar um pouquinho, tá, Jomar, cuidado, cara, o cara está com elefante, tem umas torres aqui que enche o saco, tem castelo, tem BC, cara, cuidado com essa ideia de, vou forçar, e, aquela, aquele ponto, né, se for, ué, não entendi aqui, não entendi, ele já tem uma BS aqui, o ataque da BS aqui, cara, três BS, três Ferraria, com mais uma lá, quatro Ferraria, cara, eu já vi gente fazer duas Ferraria, num jogo, poupar duas coisas ao mesmo tempo, ataque e defesa do cavalo, no mesmo tempo, você tem muito dinheiro, agora, quatro Ferraria, é a primeira vez, é a primeira vez que vocês vão ver aí, na história do Age, quatro Ferraria, de uma vez só, e, o que eu estou falando, de você forçar, meu amigo, foca na Imperial, foca na Imperial, o cara está defendido, ele tem elefante, ele tem castelo, ele tem terceiro, ele tem torre, tá beleza, fica aí, com toda essa sua defesa, que eu vou Imperial, começar a fazer tribuchê, e você resolveu fazer mais cavalo ali, mais coisa, mais cavalo, mais, forçar mais, não, agora, vai colocar Imperial, não, vai colocar Imperial, que ficou Imperial, bom, bom, tem uma coisa que me chama atenção, no teu jogo, é o que eu falei, lá dos dois estábulos, com, com, pegando pedra, você faz as coisas muito bem, eu tenho só, que te alojar aqui, faz as coisas muito bem, só que, muitas vezes, você faz uma coisa, e depois, meio que faz outra, entende, para que eu taquei essas ferraria, esse monte de estábulos, troquei tudo, fui imp, parece que você ia forçar muito, parece que você ia vir cheio de cavalo, pago, coisa e tal, aí chega lá do nada, você vai, troca tudo e clica imp, entende, então, cara, uma coisa ou outra, fazer duas ao mesmo tempo, já é complicado, consegue entender assim, não é legal você ficar misturando as coisas no age, depois que você clicasse imp, você começava a acrescentar fazendo, começava a acrescentar os seus estábulos, não iria para cavalo turco, acho que o turco tem no máximo cavalier, não iria para cavalo turco não, eu acho que ele tem cavalier, mas não iria, iria para o atirador mesmo, e o James, coitado, está aqui ao máximo, tentando tirar esse cavalo, esse castelo, mas o Jomar aqui tem um monte de cavalo, totalmente impossível aqui tirar, eu vou adiantar agora mais um pouquinho, porque daqui para frente, é só para trás, para o James, e para o Jomar daqui para frente, é só para frente, não tem mais como segurar, é mais do que o dobro de vil, imperial, tribuchê, que é a primeira coisa que você vai fazer, né, tribuchê para quebrar o castelo, vamos ver se é a primeira coisa que ele vai fazer aqui, cadê nossas trevas, cadê nossas trevas, cadê nossas trevas, tribuchê, parabéns, parabéns, fez tribuchê, certíssimo, o James chegou a clicar imperial também, mas tem menos da metade do vil do Jomar, não tem mais como segurar, possível, possível, para o James, o Jomar começou a se expandir um pouquinho, tinha que ser expandido um pouquinho, antes, e o James aqui, infelizmente, é só esperar a morte, não tem mais o que ele fazer, tá gente, é uma quantidade de vil absurdo, o Turcus ele é muito bom no imperial, ele já vem com química, então ele tem canhão, é até uma coisa que você sempre pode fazer, tá Jomar, faz workshop aqui, começa a tirar uns canhões, e a tribuchê sempre sai, atacando o castelo do cara, Turcus não tem cavalier, esse me deu uma dúvida, tá, esse me deu uma dúvida, deixa eu dar uma olhada aqui, eu não tenho certeza se o Turcus tem cavalier, cadê o estábulo aqui, tem, tem fidalgo, tem fidalgo, tem fidalgo, então assim, não tem sentido não fazer, tá Jomar, não tem sentido não fazer, cara, chegou o imperial, culpa o fidalgo, culpa a defesa dele, que está upando a segunda, mas já era para estar upando a terceira, culpa a defesa dele, para que ele possa brigar, de fato, aqui bem, com os elefantes, tá, está perdendo aqui, muita coisa ainda, porque, não está upado, tá, essa defesa já deveria ser a última, é, deveria ser cavalier, que vai brigar com o fidalgo, no caso, né, cavalier para brigar com os elefantes, e você não está fazendo o fidalgo, né, está focando em entregar, é um ponto bem crítico do teu jogo, tá, é, para mim, Jomar, as suas ideias são muito boas, o seu desenrolar do game, aqui, desenvolver de economia, é muito bom, não sei se vai ser o mesmo elogio, para próximos jogos, tá, mas o que eu posso elogiar aqui, são posição de castela, agressividade, desenrolar do game, e o que eu posso criticar muito, é, o controle do army, você não upa, você não põe os atiradores na sainha, você entrega muito, faz brigas ruins, tá bom, e aqui, eu só consigo dizer que assim, foi muito fácil, ali mesmo, entregando o army, porque você já estava muito na frente, já estava muito na frente, aí, só se manteve, tá bom, só se manteve ali, mas cara, parabéns demais, 20 minutos de ter se raído, olha, já chutaria aqui, deixa eu anotar o nível que eu chutaria aqui do Jomar, hein, bota aí no comentário, hein, vou chutar aqui mais ou menos o nível do Jomar, vou chutar mais ou menos o nível do Jomar, e por enquanto, hein, pelo esse jogo, vou chutar, o nível do Jomar eu vou chutar quando eu ver o jogo dele, quando eu ver o jogo dele, deixa eu botar aqui Jomar, Jomar, e Jomar, e Jomar, 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 Jomar eu vou chutar vendo o jogo dele, tá bom, vendo o jogo dele, e vamos para o Jomar agora, né, vamos para o Jomar, entender porque que o Jomar perdeu, vamos entender porque que o Jomar perdeu, no final, eu vou dizer porque que eu acho, ih, calma aí, botei, acho que o outro mapa, ah não, tá certinho, no final, eu vou dizer porque que eu acho, tá, aqui eu analisei o jogo do Jomar, agora eu vou analisar o jogo, ué, deu certo, agora eu vou analisar o jogo do Jomar, tá, e no final, eu vou tentar fazer um geralzão do ponto, para mim, crítico, que fez o Jomar perder, e o Jomar levar o jogo, tá bom, vamos adiantar aqui um pouquinho o começo, é, a mesma coisa que eu falei para o Jomar nesse sentido, é para o Jomar, tá, infelizmente, coitado, o Jomar não achou uma madeira, né, caraca, não achou uma madeira, coitado, aqui é um azar absurdo, tá, aqui é um azar absurdo do Jomar, ele, é, fez a madeirinha aqui, coitado, ele ainda deu sorte de botar perto de uma madeira, mas aqui foi um azar absurdo, ele andou com o vio, até aqui só achou, montanhas, né, o que não dá nem para fazer a Tc, andou com o vio para cá, só achou, montanhas, tá, poderia afastar um pouquinho o vio da água aqui, para ter um espaço a mais, tá, mas cara, o cara estava do lado aqui da madeira, por exemplo, eu achei a madeira aqui com o vio, mas esse vio está longe, esse vio está longe, não, faz, faz o Tc logo, tá bom, o age, é, até uma coisa que eu gosto muito de falar, ele não é proporcional, a, os vios construindo, é, trabalhando nas construções, não é proporcional, então, tipo assim, eu botei um vio para construir, uma casinha, beleza, ele constrói em um minuto, eu botei dois vios para construir, uma casinha, chutando o tempo, tá, eu não sei quais tempos exatos, eu botei dois vios para construir uma casinha, pronto, 30 segundos, então, não é assim, eu botei, é, três vios para construir, ah, então, beleza, 20 segundos, porque eu vou botando assim, tipo, falei certo, falei certo, estou de humano não, estou de humano não, é se eu não estiver de humano, mas eu acho que falei certo, enfim, é, um vio tanto tempo, dois vios a metade daquele tempo, né, então, não é assim que funciona no age, tá bom, tipo assim, ah, sei lá, eu botei um vio para construir uma casinha, um minuto, eu botei dois vios, 45 segundos, vocês conseguem entender, não é proporcional, entende, tanto que quando eu falar, gente, faz o TC com quatro vios, que é o melhor custo-benefício, não é que você botar dez vios para construir um TC, vai construir mais lento do que quatro vios construindo, mas é melhor que seis vios estejam trabalhando, e quatro estejam construindo um TC, é muito melhor ali botar quatro vios do que três, entende, é, mas não vale muito a pena botar cinco, porque o tempo é quase mesmo, entende, esse vio é melhor estar trabalhando outra coisa, então o pessoal vai chegando nessas ideias no age, por que que eu disse isso, né, porque ele pegar e mandar um vio, tipo assim, ah, o vio começou perto dessa madeira, eu pego e mando ele construir o TC, mesmo que os outros vios vão caminhar um pouquinho, é melhor do que ele falar, ih, não, vou juntar os três vios no meio do mapa, para que os três cheguem junto, e começam a construir o TC ali, rapidinho os três ao mesmo tempo, não, entende, é melhor começar a construir logo, entende, é melhor construir logo, chegou no local, pá, construiu o TC, entende, tomara que não tenha ficado mal explicado isso aí, tá bom, infelizmente aqui o James começou a construir o TC em dois minutos, e se vocês olharem, o Jomar já estava com o TC pronto, e o James aqui roubou cinco chips do Jomar, isso eu não tinha visto, James, James, hein, paga o crime, costumam dizer que o crime não compensa, James, tá aqui, o motivo da derrota do James, posso encerrar, pausou a regência aí, tá aqui, ladrãozinho safado, ladrãozinho safado, o homem já tem quatro chips aqui, que nem é mais chips aqui, né, é uma lhama, e pegou mais cinco, é por isso que o Jomar não tinha nada, nada, vamos ver esse momento aqui, para levar esse homem aqui para a justiça, meu amigo, que ladrãozinho, hein, que ladrãozinho, que ladrãozinho, é, tudo bem, tudo bem, é achado, não é roubado, ele nem pegou do Jomar, ele só deu a sorte, ele pegou umazinha só, ele já tinha as quatro aqui, ó, meu amigo, olha isso, olha isso, cara, olha isso, perdeu só uma, conseguiu levar, ah, perdeu mais uma, ah, tá bom, tá bom, ficou com cinco e devolveu duas, tá bom, James é um homem honesto, esquece tudo que eu falei, James é um homem honesto ali, devolveu, vamos focar na B.O. do James, vamos focar na B.O. dele, ver se foi tão boa a conta de o Jomar, cara, do Jomar, eu consigo elogiar, a do James, vamos ver, já esqueceu a casinha, botou quatro, viu, aqui para fazer uma casinha, mas tá beleza, da mesma forma que o Jomar, focou um pouco mais, na terra, no início, o James também, lembrando, gente, os tecidos tem que ser feitos na madeira, aquela que o James deu azar aqui, e você tem que fazer uma doca direto, pega o view que tá mais longe, por exemplo, esse viewzinho aqui, ó, e faria uma doca num peixinho desse aqui, ou num peixinho desse aqui, tá bom, pega ali, vai com ele pela lateral, e faz uma doca, infelizmente, os dois não sabem, eu acho muito bem B.O. de Nômade, o James aqui, mesmo sabendo, eu acho que ele deu um pouco de azar, mas parece que o Jomar sabia um pouco melhor a B.O., tá vendo, já tem um porto, botou bastante gente na madeira, o James tá com 11 na comida, o James aqui, tá meio perdidão na B.O., tá meio perdidão na B.O., tá vendo, tá full na terra, sendo que o Jomar, deu aquela ajeitadinha bonita na B.O., né, e o James aqui, tá meio perdido, ele vai ficar house de novo, nossa, é muita vantagem aqui do Jomar na Dark, né, ficou house de novo, tá se ajeitando, digo a mesma coisa, que eu falei lá pro Jomar, tá bom, cara, é Nômade, pega um viewzinho, explora, ó, acha um B.O.R. aqui, cadê o nosso outro B.O.R.? É, acha o outro aqui, tá vendo, acha o outro aqui, tem até visão desse aqui, engraçado, o James não, não pegou esse B.O.R. Nossa, tem visão, James, tem visão, por que que não lorou o B.O.R. pro TC? Entendi, aí é um vacilo grave, tá, James, é um vacilo grave, tá descendo o nível do James aqui, na minha opinião, hein, tá descendo o nível do James aqui, na opinião, o up do James foi muito ruim, né, gente, foi muito ruim, ele taca a fonte tudo lá embaixo, longe do TC, mal organizado, não tem porto, né, não tem porto, ele não fez o porto, o Jomar, assim, já, olha, olha a quantidade de recurso, já vai pra mil de recurso a mais, em 14 minutos de jogo, é legal, ele fez o porto bem atrasado, deveria ter feito bem antes, mas assim, eu achei que ele tinha visto o porto do, do Jomar, né, eu achei que ele tinha visto, e não, ele não viu, ele fez o porto aqui, sabia que o Jomar tava aqui, porque perdeu a chip, e talvez deduziu alguma coisa assim, mas fez o porto aqui, de grátis, de grátis, né, mas, assim, cara, o jogo do Jomar, pra mim, faz um pouco mais de sentido, o do James aqui, não tô conseguindo ainda achar o sentido no jogo, entende, parece aquele cara, que joga mais assim, tipo, cara, eu vou fazendo aqui, eu vou fazendo, o que der na telha aqui, eu vou fazendo, e será que não é legal tocar um porto aqui? tá aqui, entende, o Jomar, por exemplo, ele, o que que apareceu lá no começo? Cara, tem água, aparece o nome, de eu vou botar bastante gente na madeira, vou fazer um porto, vou fazer bastante barquinho, entende, o James, ele fez o porto aqui, mas ele não fez uma fire, ele não fez uma fire, ele não fez um barquinho de pesca, entende, então, assim, o jogo do James aqui, pra mim, parece muito mais aleatório, do que o Jomar, eu acho que ele fez até o porto pra pescar aqui, né, o porto pra pescar, e agora ele vai ver o barquinho, e vai fazer aquela torre, o que pra mim é um erro gravíssimo, tá, não tem sentido você fazer uma torre aqui, ela pode até te ajudar depois, igual ajudou, mas, não tem sentido, tá, não tem sentido, infelizmente, o James não pegou esse porco, não abriu tela, então, não tá pegando food, fez mais um porto aqui, o que eu gostei, tá, eu gostei, tem muito barquinho, então, esse cara tá bem no mar, agora, o erro, meio complicadinho aqui do James, meio complicadinho, cara, você fez o porto, e tá vendo que o cara tem barquinho, se você vai brigar no mar, não tem sentido fazer uma fire, e dois barquinhos de pesca, não tem sentido, você quer matar o mar do cara, né, então, mantém a produção de fire, até que você ganhe o mar, entende, você chegou aqui, com duas, três fires, é, viu que o, o, o Jomar, tem um porto só, você tá de fato ganhando o mar dele, não precisa, aí você começa a fazer o barquinho de pesca, mas cara, se chegou aqui com uma fire, a ideia é que o cara responda, com uma fire também, tá bom, não sei se foi sem querer, porque ele tirou o barquinho, e resolveu fazer mais uma fire, então, sinceramente, eu não sei se foi sem querer, porque agora ele tá acertando, agora ele tá acertando, alguém seguiu aí, brigado aí, quem seguiu, uma barraca, é, cara, aqui, já é um erro aqui do Jem, no seguinte, eu, meio que vou brigar pro mar, tá meio tarde, aí, eu fui uma feudal cedo, mas não fiz arma nenhuma, então, tá meio tarde, eu acho, um pouco pra atacar na terra, né, porque deu uma chance boa do Jomar, EFC, então, ele poderia murar aqui, simplesmente ganhar o mar, e ficar só com o mar pra ele, dá pra fazer umas galhas aqui, pra atacar na borda, e ficar jogando um pouco mais pra mar, porque ele já viu, mais ou menos, que é uma ilha aqui, podia até conferir mesmo se é uma ilha, fechava aqui, mandava o Vio ir pra lá, se tiver alguma passagem, isso é muito legal, tá gente, vocês fecham aqui, e manda o Vio pra lá, se tiver uma passagem, por exemplo, aqui, que a gente não sabe se tem passagem, ou até aqui mesmo, segue aqui, tem uma passagem aqui, ou tem uma passagem aqui, o Vio vai andar e vai pelaquela passagem, se não tem passagem, cara, você poderia dar uma focada mais no mar, aí, o primeiro erro é ir um pouco mais tarde, aqui pra barraca, pra alguma coisa, e o segundo erro é não conhecer a cívica que tá jogando, não sei se pegou, é, intencional, mas Camé, é uma civilização que você não precisa da barraca pra fazer estábulo, Camé é uma cívica bem legal nesse sentido, você não precisa das construções, toda construção, é, toda não, né, por exemplo, as construções das idades, mais lá pra frente, elas precisam de umas construções anteriores, por exemplo, vou citar umas aqui, pra você fazer o mercado, você precisa de um moinho, é, pra você fazer o workshop, você precisa de BS, é, pra você fazer o estábulo, orquearia, você precisa de barraca, entende, tem esse, esse, segue essa ordem, entende, e algumas construções precisam da outra, tá, sendo que Camé não tem isso, você pode simplesmente fazer o estábulo direto, fazer o workshop direto, entende, você pode fazer as construções direto, então, pra que essa barraca aqui? pra que essa barraca, entende, apesar que agora eu lembrei uma coisa, né, ele fez a barraca e foi um arma erradíssimo, que foi o MA, que a gente chama de MA, que é o milícia culpada, agora que eu lembrei, o James errou grave, ao invés de o James focar em uma castelo, ou em alguma coisa como uns arqueiros, que atacam um pouco mais de longe ali, dá uma pressão maior, o nosso amigo James começa a fazer milícia, mas vocês estão vendo que no, o jogo do James aqui, ele perde um pouco mais o sentido, lembra que eu critiquei o Jomar, por ele ter posto a gente na pedra, efeito dos estábulos, o James está muito pior nesse sentido, ele fez uma torre aqui, aí parece que ele vai mais, mas não vai mais, aí ele começa a pegar pedra, do nada ele faz uma barraca pra fazer milícia, parece que vai vindo as coisas assim, na mente dele, e ele vai fazendo, o James, o que falta pra você, é seguir uma lógica no teu jogo, o seu jogo, ele não tem uma lógica, entende, ele parece, o que parece pra mim, tá, eu, até desculpa se eu tô, apesar que o Jomar falou que podia brincar, né, mas que eu não tô nem brincando muito, né, mas eu, desculpa se, não sei se eu sou um pouco agressivo, né, se o jogo não tem lógica nenhuma, é, não é isso que eu tô querendo dizer, né, mas, de fato, aqui pra mim, aparenta que você, vai fazendo as coisas, mesmo, sei lá, talvez buscando uma lógica, nas coisas que faz, mas ela não segue, um caminho legal, entende, como o Jomar seguiu, vou pegar pedra, e vou tacar um castelo aqui, o Jomar, pensou muito melhor, nessa questão do que você, né, você, por exemplo, poderia simplesmente, ter ido o mar aqui, feito umas firezinhas, e ter passado o castelo, a gente poderia simplesmente, ter feito isso, mas aí tá pegando pedra, fez a barraca, até agora, nem os milices começaram a fazer, aí resolveu fazer uma outra torre, lá na frente, assim, é bem aleatório, tá, é bem aleatório, mesmo, tá, vou adiantar um pouquinho aqui, mercado, não conhece da civil, como eu falei, né, mercado, EBS, como se fosse pau pra castelo, você simplesmente, poderia ter pulado o castelo aqui direto, poderia ter simplesmente, só levantado o mercado, e pá pra castelo, daí seria bem melhor, infelizmente, sua castela aqui, vai ser muito lenta, porque você não tá desenvolvendo bem, tá pegando pedra, fazendo torre, começa a fazer os milices aqui, e não consegue ir pra castelo, provavelmente, agora que eu entendi, você fez milices, pra responder aos piqueiros dele, né, mas cara, piqueiro não mata a vil, piqueiro não causa, é, não, põe pressão nenhuma, entende, piqueiro não põe pressão nenhuma, então assim, eu não sei se você fez os milices, por causa do piqueiro, ou se foi à toa, agora esses demos aqui, você tinha uma chance, de virar o jogo, com esses barcos de demolir, você poderia virar o jogo aqui, com esses barcos de demolir, pelo menos, não sei se, vamos dizer que é virar, porque eu não sei, o Jomar provavelmente faria o castelo aqui, mas você tinha uma chance boa aqui, de virar, tinha, porque se esses demolichos estivessem na passagem, então parece que aqui você vê uma ideia maravilhosa, mas eu não entendi os demolichos, não entendi, o cara voltou aqui, os demos aqui, parado, parado, e vão lá, para o porto do cara, vão lá e voltam, cara, é só deixar no patrol aqui, aqui me deu uma tristeza, porque se esses demolichos estão no patrol aqui, você clicava castelo, demolia um monte de vil dele, e o jogo seguia normal, mas os demolichos foram lá para frente, o outro veio atacar o porto, cara, aqui basicamente você perdeu o jogo, se você estoura os vil dele, eu não vou dizer que você ganharia o jogo, porque ele tem mais vil, ele também tem economia, ele está na castelo, e você está na feudal, ele poderia fazer um castelo aqui para cá, mas o jogo seguiria totalmente diferente, porque você ia matar um nove vil de uma vez só, você ia passar dele de vil, ele ia ter que fazer o castelo na base, você ia ganhar um tempo absurdo para ir castelo, só que eu não entendi, parece que você fez os barcos de demolição, nesse sentido, mas também não tem nem tanta certeza, não sei se você está buscando ali, alguma fire dele, algum barco de pé, e aqui cara, o demolichos eu acho que até o alcanço, o demolichos ainda, não sei se você viu o castelo, porque o demolichos ele bate aqui, ele estoura aqui, mata o vil todinho, então se você vem com esse DMA, aí, apesar que ele tem 600 de pedra, mas aí eu arrisco a dizer, até que você ganharia o jogo, aí eu arrisco a dizer, que você ganharia o jogo, porque ele já está fazendo o castelo, ele provavelmente ficaria desesperado, para levantar esse castelo aqui, se você pega os views agora, aqui na metade do castelo, pega o demolichos e mata o justo todinho, aí, o desespero dele para subir esse castelo, seria absurdo, mas eu não entendi, três demolichos, no porto lá, os EMA debaixo do TC lá, matando o vil, mas aqui, aqui é a hora, que eu não sei nem o que te indicar, eu não sei nem o que te indicar aqui, eu acho que a única coisa que, que teria chance de salvar, era Monk Workshop, mas aqui eu posso adiantar, porque, não tem mais salvação, não tem, a torre, depois que o castelo começa a ser construído, já não vale mais a pena, a torre seria bom, se assim que ele passou com o vil, você já, opa, ele vai fazer um castelo, fazer uma torre, vou vir com meus EMA, mas aqui o castelo já estava, em processo de construção, então, não adiantar, mesmo que a torre subisse, é matar um do vil, mas ia levantar, e aqui, infelizmente, não tem mais chance, você não tem recurso, não tem village, e, para segurar o guerreiro turco, eu acho que teria que ser, o cavalo, acho que briga razoavelmente bem com ele, o problema é distância, o ski briga legalzinho com ele, tá, uns Monkzinho seguraria ele, mas o problema aqui, é, não sei, o Scorpion, não sei se segura também, mas, nossa, a reação aqui também foi muito ruim, né, mas não tem reação boa aqui, para um jogo desse, né, talvez você fazer um TC, é, um TC, um castelão aqui, daria para continuar o jogo, mas assim, já está tipo muito perdido, não entendi as duas workshops, não entendi, é, volto àquele ponto, que para mim, é muito grave no seu jogo, é, aparenta que você simplesmente, pensa umas coisas, e vou fazer duas workshops, tem a gente, cara, não tem ouro para fazer, um militar, o que adianta dois workshops, o que adianta, não adianta, entendi, acho que a única chance aqui, de você continuar, morto, acho que você está, tá, na minha opinião, você não é sincero, está morto, mas a única chance, era meter um castelão aqui, porque os guerreiros do Tuco, não conseguisse passar, tá bom, um TC aqui mesmo, e aí, seguir o jogo, nem, nem consegui entender também, porque que você não fez, esse castelo, né, não consegui entender, porque que você não fez esse castelo, você continua fazendo, milícia aqui, né, fazendo o MA, que é muito fraco, contra o guerreiro do Tuco, tá, que é muito fraco, você continua fazendo, fez as duas, ó, sabe o que me aparenta, essas duas workshops, me aparenta, é, posso estar errado, mas que você quer fazer rampa, quebrar o castelo, porque aqui, tudo bem se você falasse, cara, guerreiro do Tuco, eu vou fazer uma mongonel, um escorpio aqui, que é bem difícil jogar contra o guerreiro do Tuco, mongonel, um escorpio, mas para matar a pressão que ele vai me dar, mas não, aqui você não fez nada, e me aparenta, uma rampa talvez para quebrar o castelo, que assim, é um erro gravíssimo, 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 se tivesse pelo menos uma mongonel, um escorpio aqui, que agora, eu acho que você faz escorpio, você teria parado esse castelo, mas daqui para frente, como eu falei, é só para trás, meu amigo, não tem mais chance, nenhuma, nenhuma, nenhuma aqui, é totalmente gê-gê, é totalmente gê-gê, pode adiantar, porque, aqui não tem mais jeito, né, pode fazer view, pode fazer rampa, pode fazer castelo, pode imperial, a vantagem aqui do, do, Jomar, é tipo, surreal, entende, é surreal, aqui a vantagem, e faltou o Lung, faltou o Lung também aqui, pois devia não morrer, né, é muito grande aqui a vantagem, e, daqui para frente, possa adiantar, né, bem, bem bumando, né, bem bumando, o pôr madeira, parabéns demais, o Jomar é bom nos ups também, tem que o Jomar pôr madeira, pôr, a coisa, pôr carrinho de mão, vocês até que fazem legalzinho os ups, né, o elefante é muito bom aqui, né, elefante é muito bom, não entendi a barraca, que, tem castelo e elefante, não necessita barraca, tem uma já, vai fazer duas barracas aqui, não entendi muito bem para quem vai fazer piqueiro contra os cavalos, não sei se tem castelo, tem elefante, tem monque, tem isso aí, já segura os cavalos, não necessita fazer piqueiro aí para segurar os cavalos, tá, não necessita fazer piqueiro aí para segurar o cavalo, parabéns pelo porto, parabéns lá pelo porto, né, tem que dar parabéns aqui pelo porto, tá, pelos portos, né, muito parabéns aqui, né, foca até no peixão, é o que vai ajudar você em, que você consegue clicar em imperial, é o que vai ajudar você em, a ideia da Han, aqui eu vou pausar para falar dessa Han, né, a ideia da Han não é ruim, tá, ô James, mas desde que você tenha militar, desde que você tenha militar, não adianta você querer pegar uma Han aqui e jogar em cima do castelo do cara, sem militar nenhum, você já fez Han, tá, continuando aí com a Han, e meu amigo, não tem como, né, não tem como, o cara lá tem três castelos, tem cavalo, não tem como fazer Han e jogar em cima do castelo do cara, como se fosse, cara, vai matar, né, o mercado lá foi quebrado, foi, fez outro mercado, parabéns demais, trocou, clicou em imperial, muito boa decisão, mas, nosso amigo lá, já está na imperial, né, já está na imperial, gosta de um workshop, gosta, não consigo entender esses workshop dele, não consigo, porque, o que você vai fazer aqui, você, só se chegar imperial, fazer química, fazer canhão, mas, parece aquela mesma ideia de vou fazer, talvez, é, Scorpio, ele gosta de Scorpio, o Kameh, talvez até aquelas duas lá, para fazer Scorpio, mas, nessa situação aqui, cara, cara, você já viu, você fez a, volta a dizer, tá, volta a dizer, isso aqui, cada vez vai me confirmando mais, como o teu jogo é um pouco mais aleatório, o Jomar lá, ele entupiu de cavalo, você já viu os cavalos, já foi na tua base, já quebrou a RAM, você fez piqueira, e está fazendo para segurar os cavalos, mas, você vai lá e faz Scorpio, porque Scorpio é extremamente fraco contra cavalo, nem de você foca no Scorpio, então, o que aparenta para mim, cara, é, tipo, sei lá, eu gosto do Scorpio, do Kameh, não vou fazer Scorpio de Kameh, é já o que aparenta, para mim, assim, um pouco mais aleatório, mesmo, um pouco mais aleatório, é aqui, GGzão, 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 cara, parabéns, tá, para o Jomar, não só por ter ganhado o game, tá, mas pela escolha, pela escolha, qual foi o ponto mais forte do Jomar, e que eu acho que fez ele ganhar o game, tá aqui, tá, tá aqui, esse castelão aqui, foi o castelo aqui, tipo, cara, ganhei o game, tá bom, para mim foi esse, a agressividade do Jomar aqui, fez com que ele levasse o game, qual foi o ponto, para mim, mais negativo do James, totalmente aleatório, eu, vou para Feudal, não sei o que eu vou fazer, aí, tem um peixinho aqui, vou catar um pouco de, de peixe aqui, faz o porto, e caramba, tem uma barquinha aqui do cara, vou fazer uma torre aqui, para matar o barquinho, entende, vai fazer uma torre, agora eu vou fazer umas farizinhas, aí, cara, eu acho que eu vou fazer uma barraca, beleza, fiz uma barraca, e, que tal fazer os milícias nessa barraca, vai fazer os milícias nessa barraca, entende, para mim, parece, que o jogo todo do James, foi seguindo, nesse sentido, entende, todo, todo, todo o jogo, James, se você conseguir melhorar aí, uma ideia, ter um plano, eu sempre brinco, que no age, o pior plano do age, é você não ter um plano, é melhor uma estratégia ruim, bem executada, do que estratégia nenhuma, tá bom, você não tem, você não segue para nada, você não tem um rumo ali, entende, o mais que eu faça uma estratégia ruim, cara, não era a melhor coisa, mas eu executei ela bem, muitas vezes vai dar certo, e com o tempo, você vai melhorando as estratégias, agora, você não tem uma direção, entende, você não tem uma direção, e se picou, cívico, pior ainda, porque, picamos uma cívico, tem uns bônus, totalmente ali, maravilhosos, no sentido, e a gente não usou, entende, tudo bem que a barraca, não foi para fazer nenhum estábulo, nenhuma aquiaria, mas fizeram mercado, fizeram BS, entende, então, algumas coisas ali, que deveriam ser usadas, e, para mim, o que poderia ter mudado o jogo, não é o ponto principal, para mim, o ponto principal da derrota, até ser aleatório, mas o que poderia ter mudado o jogo, era aqueles demos aqui, se os demos, por acaso, desse nos views, aqui, mudaria o jogo, vou chutar o hate, por esse jogo aqui, por esse jogo, eu chuto, o Jomar, uns 850, chuto o nosso amigo Jomar, uns 850, e o James, 700, tá bom, eu vou somando ali, e vou fazer a média geral ali, vou somar o que eu achar, do próximo jogo e do outro, e vocês também podem, fazendo aí para vocês, e no final, eu vou fazer, eu vou somar os 3 jogos, eu vou dividir por 3 ali, e vou ver que média, que vai dar dos jogadores, aí na minha opinião, o que eu acho, tá bom, postarei um de cada vez também, para o vídeo não ficar muito longo, 50 minutos de análise, não achei que eu fosse gastar, tanto tempo aqui na análise, tá bom, 50 minutos de análise, espero que vocês tenham gostado, farei 3 análises, postarei logo essa, e vou fazendo as outras, já postando também, vou estar editando essa aqui, para postar, mas estou fazendo as outras, vou postar as 3 hoje, tá bom, e aí Legenda por Sônia Ruberti